Olá pessoal, eu sou o professor Gabriel, sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo do Campus Piúma e aqui vou apresentar o caso que eu encaminhei para a BPV. O caso foi de uma tartaruga verde jovem, um animal com 3,5 kg, 35 cm de comprimento de carapaça, que foi encontrado morto e encaminhado para a necrópsia. Ao exame externo, observou que o animal apresentava um estado corpóreo ruim e alguns epibiontes em sua superfície corpórea, como cracas e algas na sua carapaça. A necrópsia observou-se que o animal apresentava atrofia da musculatura peitoral e também uma lesão caseosa obstrutiva na junção gastroesofágica. Ao examinar esses órgãos, pôde-se observar que apresentavam uma hiperemia na porção final do esôfago, hiperemia esta relacionada ao processo inflamatório provocado pelo cárcio e também uma intensa hiperemia com algumas áreas de ulceração no estômago, sendo que o estômago não apresentava nenhum conteúdo. Esse animal também apresentava pouco conteúdo fecal e a presença de alguns parasitos que foram recolhidos para análise. Comentando sobre o caso, comum em tartarugas verdes a ocorrência de lesões caseosas no esôfago, porém essa etiologia não está totalmente elucidada, estando relacionada a algumas espécies de bactérias glenopositivas e também relacionada à presença de alguns parasitas trematodos. Esse processo caseoso gera obstrução e o animal acaba não conseguindo se alimentar. Isso a gente pôde observar nesse caso pela ausência do conteúdo estomacal e gerando esses processos vasculares com a hiperemia e gerando ulcerações também na mucosa do estômago. Dos eumintos recolhidos para análise, identificou-se parasitos do filoplateumintos da classe trematoda subclasse de higiene, que são os parasitas mais comuns de ocorrer em tartarugas verdes. Embora alguns autores não relacionem o parasitismo em tartarugas verdes com causa de sua morte, esses associados a outros processos, como o caso de desnutrição, podem levar a um comprometimento maior. Neste caso aqui, então, podemos considerar que o animal, com esse estado de caquexia, com a obstrução na junção gastroesofática, não conseguindo se alimentar, entrou em um quadro de inanição e esse quadro de inanição podemos perceber pela condição corpórea ruim do animal e também por causa da atrofia da musculatura peitoral. E em função dessa atrofia, o animal fica fraco e não consegue mergulhar em profundidade para se alimentar, gerando então um agravamento do quadro e consequentemente o óbito em função da inanição. Agradeço a todos pela participação. Obrigado à BPV.